Oi gente, aqui é a Vi e no vídeo de hoje vocês vão conferir o que tem dentro do meu Kindle. Se você gosta de vídeos desse tipo, eu já te peço pra se inscrever aqui no canal. Não esquecer de me seguir no Instagram e também lá no Scooby pra acompanhar as minhas leituras em tempo real. E também de mandar esse vídeo pra algum amigo. Se você aí é fofoqueiro, é fofoqueira e quer invadir o meu Kindle, vambora! Vamos lá pessoal, vou mostrar tudo pra vocês. Vou começar aqui desbloqueando e mostrando o que eu tenho já lido e baixado. O primeiro que eu tenho aqui é o livro da Tag Inéditos de dezembro de 2020. Hoje em dia eles não fazem mais isso de disponibilizar o e-book, tá? Então enfim, foi o único e-book que eu consegui pegar, que foi o primeiro mês que eu assinei. Aqui tem um compêndio do Celta, gente. Celta é um curso pra professores de inglês, enfim. É uma capacitação que eles fazem pra você tirar um certificado de Cambridge, sendo apta a dar aula para adultos. Eu tenho, então eu tive que ler esse livro pra fazer o meu curso. Enfim, está aqui. Também tem esses dois aqui, ó. Não me esqueça. E Noite das Garotas, da Ellie Crowley. Esses dois livros, gente, eles são daquela série Garota Coração Garoto. Eu já li os dois, né? Como vocês podem ver, está escrito Lido. E os dois são bem bobinhos, tá? Eu já tenho um vídeo falando sobre essa série aqui no canal. É só você conferir aqui ou aqui nos cards. Enfim, nos cards. Aqui embaixo, ó, eu tenho On Stage, da Isabela Lopes, Um Presente de Natal, da Isabela Lopes. E também tenho... Cadê? 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 Noite das Garotas, da Isabela Lopes. Os três contos são da Isabela... Na verdade, O Presente de Natal. E A Noite das Garotas é um conto. São dois contos. E On Stage é um romance da Isa. Eu gostei muito, já li os três, né? O meu preferido de todos é Noite das Garotas. Acho que é o meu favorito. Mesmo até do livro. Eu gosto muito desse conto. Tem aqui também esse 12x12, que eu li há muito tempo atrás, gente. Eu nem tinha em Kindle. Eu li pelo computador, que são 12 contos de 12 autores diferentes. Enfim, eu só comprei por causa do Augusto Alvarenga, porque eu era super fã dele na época. Li e é isso, gente. Só gostei. Tenho aqui também três contos da Nina Spin, que é Caleidoscópio, Sutilmente e Imersão. Eu acho que a Nina escreve de um jeito maravilhoso. Eu acredito que os livros dela estejam no Kindle Unlimited, eu não tenho certeza. Eu fazia resenha desses contos, gente, lá no blog. Eu era parceira da Nina há muito tempo atrás. Me apaixonei pela escrita dela. Ela é maravilhosa. Então, estes são os livros que eu tenho aqui lidos. Agora vamos para os livros não lidos da minha estante, do Kindle, óbvio. Gente, todos os meus não lidos, praticamente todos são do Kindle Unlimited, porque eu tenho o Kindle Unlimited e eu uso real, gente. Eu não fico mendigando, não. Eu uso real oficial. Eu vou começar aqui por esse, porque esse é o único que eu tenho comprado. Que é Porque Eu Não Converso Mais Com Pessoas Brancas Sobre Raça. Com Pessoas Brancas tá apagado, porque tá branco. Mas enfim, é um livro que fala sobre racismo. E é escrito por uma pessoa negra. Eu não tenho certeza se é uma mulher ou um homem, mas eu ainda não comecei a leitura. Estou muito interessada. É um daqueles livros que você carrega no bolso, sabe? Pra não ser racista, enfim, lutar contra o racismo e ser antirracista. Como eu falei, esse é o único que eu tenho comprado. Todos os outros agora são do Kindle Unlimited. O Kindle Unlimited, gente, é um serviço de assinatura da Amazon que você pode alugar até 10 livros, colocar no seu Kindle, ou enfim, ler pelo computador, por R$19,90 por mês. Vive tendo promoções pra você assinar por 3 meses, R$2, enfim. E aí eu acho que vale muito a pena, gente, porque tem muitos títulos legais, tem muita coisa boa e coisas diversas, sabe? Coisas em inglês, coisinha em espanhol, então acho que é bem interessante. Se você ficou interessado, aqui embaixo na descrição tem o meu link da Amazon e tem também o link para o Kindle Unlimited. E aí você pode conhecer mais o serviço. E se você usar o meu link, amigo, vou ganhar um ótimo presente seu, que é uma comissão, pra poder investir aqui no canal. Então, por favor, usa o meu link, hein? Eu vou começar deste último aqui, que é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Esse livro está aqui há um tempo, mas eu tenho medo do Philip K. Dick, gente. Confesso pra vocês, ele não é um autor que escreve livros que eu curto, que são ficção científica, enfim. Tenho um pouco de medo, mas eu tô muito com vontade de ler esse livro, porque é uma distopia, como se ele tivesse ganhado a Segunda Guerra. Então, tô com muita vontade de ler. Outro que eu tenho aqui é 1984, do George Orwell. Eu já li A Revolução dos Bichos, gostei muito. Então, eu deixei esse aqui pra ler. Só que eu estou demorando a ler esse livro, gente, porque ele tá em inglês. E eu tô com um pouco de medo, mas eu acho que eu consigo sim. Sei lá, gente, livros antigos em inglês já é mais complicado de ler, né? Mas é bom porque eu pratico. Tenho aqui também Você Não É O Homem da Minha Vida, da autora aqui. Eu não lembro, Alexander Porter, eu acho. Uma coisa assim. E ele é um livro que tá na minha lista de leitura há muito tempo, gente. Só que eu nunca consegui pegar pra ler. E agora tá aí no Kindle, vou ler em breve. Também tem essa pérola aqui da literatura brasileira, que é O Roubo, da Paula Alexandra. Eu tô com muita vontade de conhecer essa autora, porque eu já adoro ela como booktuber, então eu quero ver se eu vou gostar dela também como autora. Então tá aqui o primeiro livro dela, que é o único que tá no Kindle Unlimited. E escolhi também The Space in Between, da Brittany C. Cherry. Eu tô muito querendo ler essa autora, já li alguns livros dela, mas agora eu quero ler na ordem, igual eu tô fazendo com a Colin Hoover. Inclusive eu tô pensando em gravar um vídeo aqui pro canal falando da ordem de leitura da Brittany C. Cherry. Vocês gostariam de um vídeo desse jeito? Se sim, escreve aqui nos comentários pra mim, por favor. Peguei esse daqui porque é o primeiro que ela escreveu, então eu vou seguir essa ordem. O último que a gente tem aqui é Zen para Distraídos, da Manja Cohen. Esse livro também é desenvolvimento pessoal, e ele traz, enfim, ensinamentos da Manja Cohen, que é uma mulher maravilhosa. Esse aqui eu só abri, gente, por isso que tá em 10%, mas eu não comecei a ler ainda. Também vou começar a ler em breve. E, gente, isso é o que tem no meu Kindle. Espero muito que vocês tenham gostado de fazer uma visita aqui pra mim, hein? E aí, gente, gostaram? Me contem aqui embaixo quais desses livros vocês gostariam de ler. Me contem aqui também se vocês assinam o Kindle Limited, se vocês não assinam. Se vocês quiserem assinar, comprar qualquer um desses títulos aqui, comprar o Kindle, enfim, qualquer coisa, o meu link da Amazon está aqui. Se você compra por ele, você me ajuda infinitamente. Então, muito, muito obrigada a todo mundo que tá comprando por ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui também se vocês gostariam que eu fizesse uma parte 2 daqui a um ano, quem sabe, mostrando o que eu tô lendo e tudo mais, o que tem dentro dele. Me contem tudo, tá? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!